Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao nosso canal Panelas e Potinhos. Hoje a gente trouxe mais uma dica de faça e venda para vocês. É uma mousse de maracujá com chocolate que não vai ao fogo, não vai gelatina, não vai creme de leite e nem clara e neve. É uma delícia e super econômico para você lucrar muito. E se você gostar de vídeos de faça e venda, curta, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos que vocês me ajudam muito. Bora lá começar a nossa receita de hoje. Gente, vou colocando aqui uma caixinha de leite condensado. 250 ml de leite integral, tá bom? Pronto, gente, agora a gente vai bater esses ingredientes por mais ou menos 2 minutos. Já está batido, agora nós vamos acrescentar um pacotinho de suco tangue. Aqui eu coloquei o de maracujá, mas vocês podem fazer o sabor que vocês quiserem, tá bom? Então vamos fechar e começar a bater de novo. Mais ou menos uns 2 ou 3 minutos. Já bati os 2 minutos. Agora, que é melhor ainda para incrementar esse mousse, a mousse, vou colocar um pacotinho de granulado, gente. E não precisa mais bater, é só misturar. Combina muito bem o chocolate com o maracujá, né? Tá pronto, já coloquei o granulado. Agora vamos colocar nos potinhos. Esse aqui é o potinho que eu vou usar. Vocês podem colocar no copinho descartado de café, aquilo que vocês quiserem. Tá bom? Então vamos lá? Olha como ele fica consistente. Super cremoso, consistente. Tá pronto, gente. Já coloquei em todos os copinhos. Deram 9 copinhos no total. Essa, gente, é uma receita. Mas você pode dobrar, você pode triplicar. Porque essa receita, ela é muito econômica e muito saborosa. Então agora a gente vai levar para a geladeira por pelo menos 2 horas, tá bom? A nossa sobremesa já tá pronta, tirei da geladeira. Agora bora lá provar essa delícia. Olha a consistência desse mousse, gente. Nem dá para acreditar que não vai gelatinho. Hum! E o sabor, gente, maravilhoso. Não é muito doce. O maracujá com o chocolate fez uma combinação perfeita. Isso aqui vende muito, gente. As pessoas amam mousse de maracujá com chocolate. Aproveitem mais essa dica, mais essa oportunidade, para vocês adquirirem uma renda extra. Vai fazer muito sucesso. Ou então, para fazer para a família de vocês. É tudo de bom. Obrigada por não assistir mais esse vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo. Um super beijo e até o próximo vídeo.